Você gostaria de obter mais resultados na sua carreira ou nos seus negócios? Você acha que é fácil? Na verdade, para você conseguir isso, você precisa entender de um assunto chamado peak performance. Quer saber? O que é peak performance? A definição básica é um desempenho acima da média. Um profissional que é peak performer ou de alto potencial é um profissional que se destaca em relação aos demais. Quer dizer, ele produz mais e melhor em relação aos seus pares. E o maior benefício de tudo isso é que quando um profissional é de alta performance ele consegue crescer dentro de uma organização, ter reconhecimento profissional, uma remuneração melhor, portanto, benefícios que compensam essa alta produtividade. A definição básica de alta performance é desempenhar acima da média. Qual a grande vantagem de um profissional que é de alta performance? Esses profissionais, eles crescem mais rapidamente dentro de uma organização, ganham mais e têm mais satisfação com o trabalho. Esses profissionais que são de alta performance também são conhecidos como profissionais de alto potencial, porque eles fazem mais e melhor do que os seus pares e porque apresentam uma performance consistente durante um determinado período de tempo. Quero compartilhar com você um artigo muito interessante que saiu na Harvard Business Review. Foi um artigo feito por três pesquisadores e eles entrevistaram, analisaram 45 empresas em vários países. Eles chegaram a uma conclusão muito interessante, que 98% das empresas procuram identificar deliberadamente quais são os profissionais de alto potencial. E por que isso? Porque profissionais de alto potencial e alta performance produzem mais, são mais produtivos, mais engajados, conseguem crescer nas suas carreiras mais rapidamente e geram mais resultado, mais capital econômico para a empresa. Por isso que 98% das empresas procuram identificar quem são esses profissionais tão difíceis de contratar e de reter, já que eles produzem muitos resultados. Deixa eu compartilhar com você alguns números estatísticos impressionantes. Os profissionais que são de alta performance produzem em torno de 20% a mais do que os seus pares. 19% para ser exata. Os profissionais que atuam em atividades de média complexidade já têm uma produtividade muito maior, em torno de 32%. Agora, os profissionais que trabalham em atividades de alta complexidade, que demandam competências especiais, esses profissionais têm uma produtividade de quase 50% maior do que aqueles que não são considerados de alta performance ou alto potencial. A produtividade é de 48% a mais do que os outros profissionais. Bom, esses números todos mostram para a gente que quando nós temos profissionais de alta performance, o resultado da empresa é muito maior. Por exemplo, a área de vendas. A área comercial é muito importante para qualquer tipo de negócio. Profissionais de vendas de alta performance produzem entre 40% e 120% a mais do que os seus pares que não são considerados de alta performance. Então, imagine o resultado final de empresas que contam com vários profissionais de alta performance. Por isso que esses profissionais são tão importantes. Se você é um profissional que quer ter mais resultados na sua carreira, como atingir esses picos de performance? E se você é um empresário, um líder, você precisa saber como desenvolver essas características no seu time. Então, vamos lá aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Quando existem profissionais de alta performance, eles acabam gerando uma nova referência, uma nova régua para os demais, puxando todo mundo para cima, fazendo com que a empresa como um todo tenha uma maior produtividade. Então, ter profissionais de alta performance é uma das vantagens competitivas de empresas de sucesso. E para ter profissionais de alta performance, a gente tem que entender um pouquinho o conceito chamado peak performance, ou picos de performance, desenvolvido por Charles Garfield, um dos grandes estudiosos do assunto. Esse conceito de peak performance desenvolvido por Charles Garfield é essa habilidade de exibir e sustentar uma performance elevada por um determinado espaço de tempo. Como é que ele descobriu isso? Na verdade, ele entrevistou vários atletas de alta performance, vários artistas de alta performance, vários profissionais de alta performance. E ele identificou que todos eles tinham algumas características comuns. Ele identificou, na verdade, algumas características importantes, e uma delas eu quero compartilhar com você aqui hoje. Essa característica é a chamada de missão pessoal motivadora. Desenvolver uma missão pessoal motivadora é fundamental para que os profissionais atinjam esses picos de performance. Essa missão, ela passa a ser um combustível, na verdade, um propulsor para que as pessoas busquem as metas, os objetivos que elas precisam alcançar. A missão, ela funciona como se fosse um grande, um grande atrator, uma grande imagem mental motivadora, onde as pessoas, elas estão dia após dia se alimentando desse combustível para chegar lá. Quando você tem uma missão motivadora, os outros elementos que vêm antes são mais fáceis. Por exemplo, quais são os objetivos intermediários para atingir aquela missão? Ou quais são as competências ou habilidades que o profissional precisa ter para atingir aquela missão? Tudo isso parece que é muito mais natural, faz parte do objetivo maior que é a missão pessoal motivadora. Ele propulsiona o indivíduo para se engajar e para ter um propósito para atingir aquelas metas. Por isso que essa é uma das características fundamentais de Peak Performance. Se você perguntar para um grande atleta que conquistou medalhas olímpicas, o que motivou esse atleta a chegar lá, ele vai declarar de uma forma natural e espontânea, muito intrínseca, quer dizer, já está lá dentro, a sua missão pessoal. Isso também acontece com profissionais de alta performance. Se você perguntar por que eles fazem isso, qual é a razão deles fazerem isso, a missão pessoal é clara e motivadora, assim como os grandes artistas. Então, essa característica descoberta por Charles Garfield é fundamental que seja desenvolvida em você como profissional e se você é um líder, nos profissionais com quem você atua. Vamos aprender como fazer isso? Uma missão pessoal de um profissional de alta performance precisa conter três elementos. O primeiro são os valores, é aquilo que a pessoa dá valor, em cima desses valores a pessoa vai tomar as decisões. O segundo elemento muito importante são as forças e talentos que a pessoa vai utilizar para atingir os seus objetivos e alcançar a sua missão pessoal. E o terceiro elemento é o propósito, é a razão de existir, é na verdade o grande propulsor da missão. Três elementos fundamentais, valores, forças e talentos e propósito. Vamos escrever? A sua missão vai ter um parágrafo contendo esses elementos, vai servir como um grande impulsionador para você atingir algo que realmente tem valor, para você significado e que dá sentido à sua vida profissional. Então, eu vou ensinar você a escrever a sua missão pessoal. Se você achar mais fácil, pode baixar o PDF que tem um roteiro com as perguntas. Se não, me acompanha aqui, eu vou fazer as perguntas, você pode pausar o vídeo, escrever, responder mentalmente ou então parar um pouquinho para fazer isso depois com um pouco mais de calma. Mas eu vou cobrir aqueles três elementos no formato de perguntas. Primeira pergunta sobre valores. Quais são os seus três principais valores? Aqueles que você não abre mão de jeito nenhum. Aquilo que vai, na verdade, direcionar as suas decisões. Segunda pergunta sobre as forças e os talentos. Quais são as três principais forças ou seus principais talentos que fazem quem você é se destacar? Quais são aquelas três características, qualidades, forças ou talentos que fazem com que você seja melhor do que as outras pessoas e consiga atingir os resultados? Terceira pergunta, qual é o seu propósito? Qual é a razão de você existir? Ou qual é o seu propósito no trabalho que você atua? Se você é um empresário, qual é o propósito da sua empresa existir e que motiva você a atuar dentro dela? Feito isso, você vai ter escrito em um parágrafo, então, a sua missão pessoal profissional, que vai compor os seus valores, as suas forças e talentos e o seu propósito. Aí você tem que fazer isso com o seu time, estimular as pessoas a fazerem a sua própria missão individual, pessoal, profissional. Depois disso, o time todo pode se reunir para criar uma missão do time. Isso traz uma força, um combustível, um senso de pertencimento e um senso de sentido muito grande que vai fazer com que esse time realize muito e mais. Lembrando, a missão pessoal é característica dos peak performers, aqueles que performam picos de excelência, que desempenham acima da média, que obtêm mais resultados e melhores resultados do que os seus pares. Se individualmente você consegue gerar picos de performance, imagine o que pode acontecer com um time gerando picos de performance. Essa experiência, eu posso garantir, vai ser transformadora em um divisor de águas nos resultados da sua carreira, do seu time ou do seu negócio. Vamos lá, mãos à obra para fazer a sua missão pessoal e a do seu time. Até lá!